Aqui é o morador da comunidade do tanque, aqui caiu barraco, ficou dois dias sem água, veio vice-prefeito, veio vereador, todo mundo aqui, fizeram o cadastro aqui, aqui ninguém nunca resolveu nada, não é solução, quer que resolva a solução, quer que resolva para a gente sair dessa imundice, que ninguém não aguenta mais morar num lugar desse aqui, para você ver como que está o cenário aqui, aqui não é cenário, aqui é realidade, aqui é verdade, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, essa é a verdade. Filson Barreto! Cara, fala, o cabelo deu coisa sem você, mano? Deu. Quem faz obra é o prefeito, vereador é qualquer um. Tamo junto!